Bom, então vamos estudar o volume por casca cilíndrica. É mais ou menos uma técnica não muito diferente do que a gente foi fazendo até agora, né? A gente quer calcular algum volume ou alguma área e a gente divide em coisas que são fáceis de calcular. Por exemplo, o volume a gente está dividendo entre cilindros na aula passada, entre cubos. Por exemplo, tchau. Vocês não me estão ouvindo? Talvez, deixa eu trocar o... Agora, vocês me estão ouvindo? Ok. Ok. Eu somente estava falando de que a gente agora vai estudar o volume para casca cilíndrica, tá bom? Então, que mais ou menos, não muito diferente do que a gente vem fazendo até agora. Agora a gente vai aproximar o volume por casca cilíndrica, que são uns cilindros com buraco no meio, onde o buraco também é um cilindro, o buraco é esse aqui, tá bom? Então, a gente vai aproximar o volume através de casca cilíndrica. Claramente, a gente na aula passada estudou como aproximar o volume, mas essa é outra técnica que, em alguns exemplos, pode ser bem melhor ou bem mais fácil, tá bom? Então, é para isso, para aproximar o volume. Então, o volume dessa casca cilíndrica que a gente tem ali em azul é o volume do cilíndrico externo, tá bom? O maior cilindro, tirando o volume do cilindro pequeno, que corresponde a G-H1, G-H1, desculpa. Ou seja, que esse volume, se você olha, é 2πR, por exemplo, 2πR por H, onde H é a altura do cilindro, tá bom? E ΔR não é mais do que R2 menos R1, tá bom? R é o raio meio, tá bom? Que está entre R2 e R1. R é igual a R1. Então, eu coloco assim, está embaixo, né? Mais R2, dividido 2. Tá bom? Se você quiser, talvez para memorizar ele, tem uma boa fórmula para memorizar, é que 2πR, a gente sabe que é a área da circunferência, H é, no, desculpa, 2πR é a longitude da circunferência, ou seja, o que mide esta corda, né? G-H1, R. H é a altura do cilindro, que já expliquei acima, e ΔR é o espesura, ou espesor do cilindro. Tá bom? Isto que a gente tem aqui como ΔR. O incremento G-R. Agora, por exemplo, se você considera um sólido obtido pela rotação do iso x da região limitada por alguma função f de x, f de x, o gráfico é mais ou menos isto de a, até b, maior ou igual do que 0, limitado também por x igual a e x igual a b, e x único a 0, ou seja, por o iso x. Onde b é maior do que a, então você obtém mais ou menos esta figura. Que a gente vai à direita. Tá bom? Então, se você olha no cilindro, pelo mesmo fato da rotação, aqui no meio tem um buraco, que de fato é um cilindro. Bom, então, talvez, nem sempre é tão fácil aproximar isso. a gente estava fazendo isso a vez passada por cortes transversais, lembra? Que a gente fazia isso a colocava, por exemplo, lá, está girando em torno do iso, então a gente colocava um plano aqui, colocava alguma coisa assim, e veia, ou, bom, ele ficava, talvez, ele ficava assim, ficava por atrás, depois botava. Então a gente ficava com uma figura, que de fato era circular aqui, e tudo isso, mais, e aqui no meio tem este círculo, então mais, nem sempre é tão fácil calcular por casca cilíndrica, muitas vezes agora vamos ver o primeiro exemplo, onde é bem mais fácil calcular do fato de casca cilíndrica. E bom, o que é casca cilíndrica? A gente vai, agora tem uma imagem mais para lá, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, vai fazer uma partição de A até B, por aqui está A, aqui está o B, e faz uma partição igualzinho como a gente tinha antes, tá bom? Tipo, todos com incremento, o mesmo incremento, você pega N e divide 1 sobre N, ou A, B, então você teria um pontinho, X1, X2, todos esses pontinhos, todos equidistantes um do outro, então você, através dele, você faz uma aproximação, talvez no ponto meio, através de um cilindro, coloque aqui, não tem que ser ou todo da mesma altura, e você aproxima por um cilindro que você vai encontrar em cada um desses pontos, X1, e X1, mais 1, então, essa casca cilindrica que você vai ter, então, mais ou menos assim, vamos tocar a bata aqui, é o seguinte, você divide o intervalo a b, em N sub intervalo, XI, XI menos 1, XI, todos da mesma largura, delta X, e consideramos XI, baixa o ponto meio, tá bom? Do intervalo XI menos 1, XI. Se o rectángulo com base, XI menos 1, XI, e altura, F, F avaliado em XI, e girado ao redor do eixo, então, o resultado é uma casca cilindrica com raio meio, XI, altura, F, XI, baixa, e espessura delta X, mais ou menos, o que está tentando diseñar lá atrás, mas, pelo menos, menos o que a gente tem nesta figura. Você, ao girar isso, e você, ao girar este rectángulo aqui, em torno do eixo, isso, você obtém este cilindro laranja que você tem ali, onde o raio meio, XI, e baixa, que como a gente escolheu, de fato, como a gente tem aquele volume, que é o raio meio, o raio interno seria este, e o raio externo seria XI, então, o raio meio é XI, e baixa, que como a gente tinha, no casca cilindrica inicial, então, a gente tem bom, de novo, como a gente estava fazendo aqui, aqui, a circunferência, que corresponde, a circunferência meia, aqui, a altura, e por último, o espesor, de essa casca cilindrica, tá bom, o espesor, é isto que, o que ele é de grosso, daqui para cá, que corresponde a XI, delta X, em XI, menos XI, menos 1, igualmente, como a gente tem tratado, até agora, como delta X, quando a gente faz, esse tipo de divisão, XI, menos X, e menos 1, então, se você aproxima isso, lembra que você tinha, aquele cilindro azul, bom, você aproxima, por casca cilindrica, vê que você se está aproximando, a este, que a gente tem aqui, você se está aproximando, quando o N for maior, certo? Isso também pela continuidade da função, mas, você se está aproximando, e olha, como vai ficando bem próximo, o volumen, de todas essas cascas, a suma desse volumen, dessas cascas cilindricas, que você tem ali, ao volumen do sólido, que você está querendo, como, lembremos que esse sólido aí, é chamado sólido, em evolução, certo? Aí, tem uma curva, e faz uma rotação, em torno de um dos eixos, para obter um sólido, também tem sólido, aqui no fundo de evolução, a gente já estudou isso. Bom, então, claramente, é por isso, que a gente, igualzinho que antes, a gente faz uma aproximação, através de alguma coisa, que é fácil de calcular, para obter a definição, de volume, desse sólido, desse sólido. f de um dos eixos e baixa, e espessura, delta de x. Essa aproximação, parece tornar-se melhor, quando n vai para infinito, mas pela definição de um integrado, sabemos que, esse limite, ou seja, se você olhar como uma suma de rima, porque você tem uma função, e o incremento, onde esse incremento, corresponde no limite, a delta de x. Certo? Então, o importante motivo, é que a gente define o volume, dos sólidos, na figura 3, que corresponde a este aqui, que é uma curva, que a gente jota, em torno do eixo ito, jota em torno do eixo x, também é análogo, mas vamos ficar até agora, em torno do eixo ito, é esse volume aí, essa integral definida, que a gente tem. 2π é uma constante, e x, f de x, não é mais do que uma outra função. Certo? Integrar uma função. E bom, de novo, para lembrar, essa fórmula, a gente bom, tem que, o primeiro termo, que é 2πx, corresponde a circunferência, fx corresponde à altura, e dx corresponde à espessura. E aqui, os limites inferior e superior, a e b, corresponde de onde, aonde o x está variando, tá bom? De novo, você tem que ter presente, em torno de quem, ou de quando você está integrando. se você faz a rotação, em torno do eixo y, você faz a integral, com respeito, a variável x. Se você, faz o, a rotação, em torno do eixo x, então, você tem que integrar, com respeito, a y, tá bom? E teria, talvez, que mudar, o limite da integral, mais para frente, e vamos ver um exemplo. Mais tudo bom. Se realmente, você olha, uma casca cilíndrica, você poderia, de fato, para memorizar, um pouco melhor, essa fórmula, você parte ela, por exemplo, faz um corte aqui, com alguma ticeira, tá, 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 corta, 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 você chica o que eu tenho, e você, depois do corte, obtém, um, esse, retângulo, em três dimensões, que tem, espessura delta x, altura fx, e largura, dois px, tá bom? E a gente sabe, que esse tipo de, de figuras, é multiplicar as três dimensões, que é o que a gente tem, espessura, altura, e não mais que dois px. Lembre que x, era um ponto meio, que estava entre, x e, este aqui, era x, e menos, x e, menos um, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta, respeito a isso? bom, então vamos fazer o seguinte exemplo, encontre o volumen do solido, tido pela rotação, em torno do x, x, delimitada por, x igual a dois x quadrados, menos, x cubo, e x igual a x, e o eixo x, e x igual a cero, e não é mais do que o eixo x. bom, a gente poderia ver essa figura, que a gente teria em três dimensões, desta forma, mais ou menos isso aí, como um círculo, Então, bom, o que a gente faz, para fazer esse integral, a gente encaixa, tem uma certa casca cilíndrica, que de fato, tem raios meio, x, e tem altura, ok? a gente tem aqui como, essa função, bom, em x, na verdade, se está por aqui, deveria ser, essa altura, f de x, certo? aqui f de x, é a função dois, e f de x, você define, como a função, claramente, dois x quadrados, menos x cubos, então, o volume desse sólido, não é mais do que, a mesma definição, que a gente viu, bom, agora, com a pergunta, de onde está variando, o x? a figura fala, né? Mas, sempre a gente tem a figura, então, a gente deveria saber, como responder, de onde está variando o x, porque, se você olha, o, enunciado, nós estamos dando, de onde varia o x, às vezes, ele fala, né? Mas, nem sempre fala, e também, nem sempre você tem imagem, claramente, você vê que o x está variando, de zero a dois, mas, como a gente sabe, bom, primeiro, é que a gente já deve ter conhecido, esse tipo de funções, um polinômio, segundo, é que você pode, reescrever, f de x, como, x quadrado, dois menos x, certo? Então, qual o ponto, em que a gente, integra, em que, o gráfico de f, intercepta, o x, claramente, em x igual a zero, por este termo aqui, e, em x igual a dois, né? Por este termo aqui, que é quando, o, em x igual a zero, então, somente, ocorre quando, um dos termos, é cero, e isso somente ocorre, de x igual a zero, a x igual a dois. Então, depois dessa análise, a gente, a gente, eu vou, o gráfico de f, não tem mais, onde ele intercepta, certo? Não tem mais, um outro ponto, então, intercepta, o, a, x, quando, x é igual a zero, ou, x é igual a dois. Por todo motivo, então, a gente tem que, o que a gente vai querer integrar, ou seja, o volume que a gente vai querer calcular, é correspondente, a rotação, desta região aqui. Tá bom? Não tem mais, por exemplo, aqui, não tem mais, coisa, que a gente vai, eh, votar. Claramente, o que a gente vai votar, é, o que está alimentado, por esse gráfico, e, o eixo aqui. Então, não tem mais, do que votar, por todo motivo, logo, desde a definição de volumen, por casca cilíndrica, a gente tem que, esse volumen, não mais, do que a integrado, de zero a dois, da circunferência, que é dois, e x, da altura, que é dois, x quadrado, menos x cubo, que é f de x, e, da espessura. Bom, dois, pi, é uma constante, sai da integral, então, a gente fica com a integral, de zero a dois, de, bom, dois, x cubo, menos, x quadro, né? Eu somente distribuí, este x que a gente tem aqui, pra cá, fica dois, x cubo, e aqui fica, dois, x na quadro. Por, dx, o que fica igual a dois, a integral de isso, bom, é o mesmo que, dois, x na quatro, dividido a quatro, menos x na cinco, dividido a cinco, então, isso valeu de zero a dois, claramente, em zero, isso aí é zero, então, somente fica em dois, isto aqui, não é mais do que um meio, certo? Dois dividido a quatro, é um meio. Então, no primeiro ficava, dois, p, x na quatro, é dezessei entre dois, oito, menos, x na cinco, dezessei por dois, treinta e dois, dividido a cinco, né? Se você faz essa conta aí, esse número aí fica, vou escrever um primeiro, porque vou escrever um pequeno, né? Esse número aí fica, dezessei, dividido a cinco, por fim. Tá bom? Tem alguma dúvida? Gis? Bom, alguém tem alguma dúvida? Pode deixar, não pode deixar aqui. Bom, um outro exemplo, é encontrar o volume do sólido, o chido, pelas outras são, do eixo, pelas outras são, entorno do eixo, eixo, está rejado, é que fica entre eixo e oito, e oito, e oito, que fica entre eixo e oito, que é uma jeta, de fato, é uma jeta que passa por aqui, e x², que é uma parábola, é somente esta rejada aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer sempre, neste tipo de exemplo, de qualquer volume, é a evolução de identificar qual rejada que você vai jogar. tá bom? Então, esta rejada aqui, é, aumente, por isso está aqui, esta rejada aqui, a que você vai jogar. claramente, quando você jota ela, até chegar, a que esteja, aqui na esquerda, você obtém esta figura, mas não é que você está jotando, essas duas coisas, você está jotando, o que está, a direita. então, de novo, qual é a altura, qual é o espesor, e qual é o raio meio, bom, o raio meio, a gente chama de x, que é o que a gente chama, no limite da suma de Riemann, como x e barra. então, se chama de x, ou raio meio, tem altura, qual é a altura disso? Então, se você olha aqui, com detalhe, daqui para cá, o que mide, e este pedaço aqui, certo? Então, você tem, aqui, este valor aqui, corresponde a, x quadrado, e este valor aqui, corresponde a, x. Este valor aqui, corresponde a x, certo? Então, qual é o comprimento, a altura, deste rectángulo aqui, que corresponde, de aqui para cá, não é mais do que, x menos x quadrado. Quando a gente tem um número entre 0 e 1, a gente tem, que, x, é maior do que x quadrado. De fato, o x, outra coisa que você pode notar, é que esta intercessão, ocorre, em 0, e em 1. Tá bom? Igualmente, assim como a gente fez no passado, você iguala, quando, x quadrado é igual a x, quando você não tem um gráfico, você tem que fazer, né? Ou quando x quadrado é igual a x, isso ocorre somente quando, x quadrado menos x é igual a 0, ou o que ocorre somente quando x por x menos 1 é igual a 0, ou o que ocorre somente quando, algum dos termos é 0, ou seja, quando x é igual a 0, ou x é igual a 1. Certo? Bom, então, definição de volumen por casca cilíndrica, a gente tem que o volumen de o sólido tido pela essa rotação, não é mais do que v igual a integral de onde aonde varia o x, varia de 0 a 1, a gente já fez isso, né? A circunferência que é 2πx, altura que corresponde a x menos x quadrado, por a espessura, né? De novo, vamos escrever aqui, esto corresponde a circunferência, esto corresponde a altura, e esto corresponde a espessura. Tá bom? Então, a gente, o que faz? É fazer esse integral igualzinho, como a gente tinha antes, não é mais do que uma integral, não tem uma coisa estranha aí. Então, a gente tem que, isso não é mais do que integral, você pode tirar para fora a constante 2π, fica a integral de 0 a 1, distribuiu o x, para que fique x quadrado, menos x cubo, dividido 3, menos x quadrado, dividido 4, e você avalia isso de 0 a 1. por que isso? você pode justificar que quando você deriva o que está em parênteses, você obtém esta função. Mas você já deveria saber isso, se você estudou integral e regra da potência, né? A integral, bem, a regra da potência, integral de um polinômio, não tem mais do que a regra da potência. bom, talvez aqui, não corresponde mais, em 0 é 0, assim que somente avaliamos em 1, seria 1 terço, menos 1 quarto, bom, menos 0, né? Que seria avaliado em 0, 1 terço menos 1 4, 1 quarto, fica 2π, 6 por 4, 2 em baixo, e em cima fica, 4 menos 3, ou seja, o que fica? 2π, 1 doceavo. O mesmo, 2 dividido 12 é 1 sexto, né? Repito. Bom, ali a gente tem a resposta. Bom, agora o seguinte exemplo, a gente vai ver que não tem por que votar sempre com respeito ao x ou ao x. De fato, somente um comentário, mas, por exemplo, antes de fazer o seguinte, se talvez eu fizer o seguinte, não olhar isto aqui, se não olhar, se não olhar, se não olhar, se não olhar, por exemplo, olhar ele assim, não sei por que motivo, não posso votar, assim, se vou olhar ele assim, então, é como se eu tivesse, em vez de olhar como estava olhando agora, olhar como se eu tivesse votando em torno ao eixo, ao eixo x, se eu, por exemplo, vou mudar os nomes, né? Se eu mudar os nomes, aqui, é somente uma coisa que eu quiser que você entenda, que os nomes não são mais do que, os nomes dos eixo não são mais do que os nomes dos eixo, por exemplo, se eu chamar este eixo aqui, eixo, que nomear ele, e aqui o eixo, assim, então, realmente eu tinha, estando, votando em torno ao eixo x. Então, vou fazer um exemplo, é somente de que os nomes dos eixo, eixos não são mais do que o nome, eu poderia chamar este eixo do eixo, este eixo do x, e estar tendo, troco aqui todo x por eixo, aqui eixo, aqui x, aqui x, aqui eixo, e trocar tudo isso. Então, realmente você tinha uma votação no entorno do eixo eixo, senão entorno do eixo x, porque eu troquei dois nomes. É somente nomes de variáveis, porque falo isso, bom, porque, por exemplo, você tivesse isto, que é o seguinte exemplo, como eu estava falando, então, você tem, ah, uma casca cilíndrica para encontrar o volumen do sólido tido pela rotação em torno do eixo x, daí já, sobre a curva, e são iguais de x, onde se varia de 0 até 1, então, bom, você estaria rotando em torno do eixo x, e como já falei, você poderia trocar onde x, colocar x, e onde x, colocar x, e você tem a mesma coisa, você estaria rotando em torno do eixo x. bom, enfim, então, esta coisa aqui não é mais do que análogo ao anterior, não tem uma coisa ou um truque estranho, tá bom, então, bom, igualmente, agora, coisa importante aqui, você está rotando em torno do eixo x, então, você, o volumen tem que ser uma integral de acordo com o y, aqui, a gente fazia a rotação em torno do eixo y, então, a integral era respeito à variante x, tá bom, então, você tem que estar atento com isso, para não ficar confundido, tá bom, então, bom, eixo igual a raiz de x, o que quer dizer isso, bom, colocamos tudo como se fosse uma função do eixo e não do x, então, isto quer dizer de que claramente, aqui tem que ter cuidado porque o eixo é menor igual do que 1 e maior igual do que 0, então, o x é igual ao x é igual a x um quadrado com x menor igual do que 1 e maior igual do que 0, tá bom, porque que x estivesse entre 0 e 1 fazia que x estivesse entre 0 e 1, certo, a raiz do número entre 0 e 1, o número entre 0 e 1, raiz de 0 e 0, raiz de 1 e 1, o mesmo com a função quadrada. então, então, você tem que estar pendente porque como agora a rotação é em torno ao eixo x, a integração vai ser em torno com respeito a it, então, você tem que ter claro de onde a onde está variando o it, que a gente vai fazer a partição realmente a gente vai fazer o seguinte vai fazer a partição de 0 a 1 certo, e isso vai ser um ponto meio de algum desses sub-intervalos bom, então, realmente o que a gente tem? Bom, vai ter cilindros que vai ser mais ou menos cilindros deste tipo que vão ser aqui um círculo uma vez mais para frente porque a gente está rotando aqui, então, mas a gente tem esse buraco depois a gente tem isto aqui e bom, ele vai ter essa espessura isto aqui vai corresponder ao buraco que a gente vai ter esta largura e aqui de novo a gente tem isto deveria chegar então a gente iria ter mais ou menos um cilindro desse tipo agora é como se você de novo estivesse olhando assim no anterior você olhava os cilindros assim você estava parado aqui e olhava os cilindros assim agora aqui você vai olhar eles daqui como se você se pudesse colocar nesta posição altura corresponde a isto corresponde a não mais do que um menos x² mais por que? bom porque x² é isto daqui até aqui é x² mais daqui até aqui é 1 então quanto mide isto daqui até aqui ou menos x² certo? então você sempre tem que ter presente como é que onde que está a altura do da casca cilíndrica tá bom? então você tem que olhar desta forma porque a rotação está sendo feita desta forma em torno do eixo x bom então a altura é 1 menos x² e bom o demais é igual porque o cilindro ou a circunferência corresponde a 2π 2π x que é o que mide maior da casca não vou apagar aqui não vou apagar 2π e isso aí não tem uma coisa estranha então o que você faz bom a definição de volume por casca cilíndrica você tem e pelo fato de que a rotação está sendo feita em torno do eixo x você tem que o volume não é mais do que a integral de 0 a 1 porque de 0 a 1 é de onde está sendo onde está variando o eixo então de 0 a 1 de 2π x que corresponde a circunferência altura já vimos que corresponde a 1 menos x um quadrado pela espessura de eixo então uma anotação aqui integramos respeito a iixo foi a rotação e feita em torno do eixo 6 está bom no entorno do eixo x como no exemplo anterior então bom isso aqui já não fica mais do que integrado x saiu 2π fica integrado x distribuou o x fica x menos x cubo certo a propriedade distributiva de x então isto fica 2π x um quadrado dividido 2 menos x um 4 dividido 4 de 0 a 1 en 0 é 0 porque isso aí todo tem um x em quando me explicou tem um x um u 0 isto dentro parênteses de 0 então 1 meio menos 1 quarto menos 0 que isso aí apaleado en 0 1 meio menos 1 quarto não é não é mais que 2 menos 1 quarto pico 1 quarto né 2 pi por 1 quarto ok igual a primeira tá tá bom então ali a gente tem que a rotação foi feita em torno do isso sim alguém tem alguma pergunta bom bom um outro exemplo agora a gente vai fazer em torno já não me deu o isso isso me deu isso assim agora poderia ser em torno de qualquer então você tem sempre que ter claro em qualquer desse tempo qual a altura qual cilindro que você está considerando certo o cilindro sempre vai ser se você faz a rotação em torno de uma reta assim então você tem que ter coisas desse tipo né então os cilindros que você vai considerar são coisas que sejam tenham mais ou menos desta forma tá bom porque você fez a rotação assim em torno dessa reta se você faz em torno de uma reta que é deste tipo horizontal então você tem que encontrar cilindros deste tipo tá bom então você tem que ver como é que eles vão ser a altura desse tipo bom as cascas cilindros como vão ser as alturas você tem que ver como a altura e com respeito a quem está integrando se você neste caso com respeito a quem a gente vai integrar se vamos a fazer a rotação em torno de uma reta paralela ao eixo eixo isso aqui isso aqui somente para que você lembre como que você tem que fazer mas continuando aqui com o exemplo a gente quer ver como fazer essa essa integração bom a gente tem a seguinte curva que é a curva limitada pelo delimitada pela curva e eixo igual a x menos x cuadrado e e a reta eixo igual a cero então a gente pode fazer uma rotação em torno a reta x igual a dois bom primeiro tem que ter claro que é o que a gente está fazendo vamos a ubicar tudo bom a gente ubica tudo não tenho nada lá embaixo tenho aqui o x tenho o x e bom tenho esta curva cero um que corresponde aquela região que a gente tem delimitada tá bom esta região que a gente tem aqui porque até um bom isso não é muito difícil de ver porque você pode ver e isso aqui por exemplo dois isso não mais do que x ou menos x então você sabe que é ali e x igual a um que este ponto corresponde a x igual a um então aqui a gente tem o cero tem o um bom agora vou ubicar o dois porque ubico o dois bom deveria ter o dois porque é em torno a reta x igual a dois que eu vou fazer a rotação então eu vou chegar mais pra cá porque preciso de mais pontos de quais mais pontos eu preciso bom dou três e dou quatro três e quatro bom então eu vou vou fazer esta região aqui que a gente tem aqui a gente tem toda esta região tá bom e a gente vai fazer uma rotação dessa região em torno da reta x igual a dois qual é essa reta é uma reta paralela ao eixo então ali já você tem que ter mais ou menos respeito que você vai integrar certo então você faz a rotação em torno a esta reta vou colocar em vermelho para que fique claro você faz a rotação então o que você teria bom primeiro quando você chegar aqui você teria vou colocar em cinza bom o mesmo assim esta figura aqui que está em um vem para três se você obteria a mesma figura que aparecer não é muito mas você imagina aqui a mesma coisa tá bom a mesma coisa como se você tivesse um espelho aí então você poderia fazer um desenho bem melhor bom então ali a gente está fazendo a integração se você olha com mais detalhe talvez você pode ver que você vai ter coisas assim onde aqui por exemplo o círculo central vai ter raio 1 tá bom aqui você teria assim mais ou menos o sólido que você teria e que ele iria até aqui em cima né mas por exemplo ali na base você teria esse tipo de coisa assim bom vou ficar muito com o desenho mais ou menos aí você tem ideia então quais são as cascas cilíndricas que você vai considerar então fica de olho aqui porque você tem que estar pendente disso aqui é que como a reta onde você está sendo a rotação é paralela ao iso ito o mesmo é como se você estivesse fazendo a rotação em torno o iso ito você poderia por exemplo fazer uma traslação de alguma forma e colocar o iso ito aqui tá bom então por esse motivo é como se você colocara o sólido ou mover ele seu volume não vai mudar então como a gente fazia que quando a rotação era em torno do iso ito integramos em torno do iso x então a integração vai ser respeito a x tá bom agora os cilindros vão ser o seguinte você tem um x aqui altura vai corresponder a fx e mais ou menos você deveria ter alguma coisa desse tipo algum espesor que vai ser delta de x e altura que corresponde exatamente com fx tá bom e o espesor não é mais do que delta de x então você deveria ter quem é sua altura ainda tem uma coisa foi ohio que gente tem ohio corresponde a esta medida aqui de x até aqui até o centro então pergunta foi ohio não porque mas pode ser pode ser que seja um sim você tem ideia você sabe que o toro é assim né mas ele tem círculo é como se você partisse o toro pela metade e ficasse plano embaixo porque olha ele está plano aqui embaixo tá bom é como sim é muito bem Nicole o raio é 2 menos x mas respondendo a pergunta da Mayra é como se você pegasse o toro e partisse mas outra coisa é que você teria que realmente isso aí não é um círculo se não é uma parábola olha x menos x quadrado também não não é um círculo aqui aqui não é exatamente um círculo tá bom mas sim mais ou menos mas a ideia é mais ou menos isso tipo um toro mas você parte pela metade e fica com essa parte de cima eu não fiz o desenho bem mais essa ideia que bom que você pegou a ideia e bom retornando a pergunta muito bom Nicole se o raio é 2 menos x porque bom para quem ainda não tem claro porque você tem daqui para cá 2 né e você daqui até aqui você tem x daqui até aqui né então quanto você tem daqui até aqui eu mesmo este pedaço que estou perguntando aqui é 2 menos x né então muito bom Nicole exatamente o raio isso então a gente já sabe como vai ser a integral a integral de onde aonde varia o x varia de 0 a 1 então a gente tem 2 p pero Ohio quem é Ohio 2 menos x está bom este é a circunferência de Ohio então vamos inscribir aqui isto corresponde a que é a costa amarela este aqui é Ohio está bom e isto aqui 2 p isto é a circunferência agora a gente tem que multiplicar pela altura altura não tem muito a ver porque a gente sabe que a altura é fx não é mais do que x menos x quadrado certo x menos x quadrado acho que isso foi de pronto mais fácil isto aqui é a altura e bom a espessura que não é mais do que dx tá bom então a gente pode fazer esse integral aqui adicionar uma página logo a gente tem que o volume é igual a 2 psi certo a integral de 0 a 1 de 2 menos x por x menos x quadrado 2 menos x por x menos x quadrado de x isso aí é 2pi faço uma propriedade distributiva lá dentro então fica 2x menos 2x quadrado distribuí o 2 com x menos x quadrado agora distribuí o menos x então fica menos x quadrado menos por menos mais x por de x né esto aqui fica 2pi a integral de 0 a 1 de 2x menos 3x quadrado mais x cubo todo isso aqui por de x assim a mitad de x ainda pode considerar 2pi é porque deixa responder aqui o 2pi corresponde a circunferência e a circunferência que a gente está considerando que cor faço vou fazer de verde para não confundir esta circunferência x até aqui outro valor que corresponde ao x quando faço a reflexão que corresponde a 2x esta circunferência que a gente tem aqui não tem a ver eu te falei que era a mitad de doutor em 3 dimensões tá bom mas aqui 2pi corresponde a circunferência o que mide porque a rotação não está feita a mitad e a rotação está feita completa agora eu falaria a mitad ou seja não seria um 2pi se eu talvez falasse qual o volume se eu quisesse e de fato poderia ser uma pergunta se eu fiz essa rotação somente em vez de 2pi de pi então eu não teria daqui para cá até aqui se não somente teria a rotação daqui para cá e somente teria um pedacinho e aí seria uma metade em outro sentido eu estava falando a metade do toro era que eu tinha se você eu falei o toro aqui mas o toro é uma coisa assim eu vou ter um desenho do toro eu sei como o toro é uma coisa assim ele tem uma curva de fato você olha ele em qualquer parte você vai ver que aqui tem círculo aqui não aqui não tem círculo aqui tem meia parábola onde você olha por exemplo você olha por aqui e você vai encontrar uma coisa assim não um círculo tá bom então quando te falo a metade é tipo que você quando você faz o corte de um eu não quero dizer porque vou dizer uma vou dizer uma grosseria mas vou escrever quando você faz um corte disso aí porque acabei de escrever pela metade para você rejear ele tá bom tipo compresunto alguma coisa assim vai fazer o corte você vai fazer o corte aqui transversal então você vai ficar quando você veja a metade dele quando você veja você vai ver coisas assim e não circunferência como você estava vendo tá bom não sei se ficou claro mas quando falei corte a metade não é que estava fazendo corte que partir isso aí para duas pessoas não que partir como para colocar um recheio tá bom então terminando com essa conta aí a gente tem essa é integral de ah bom anote integral vamos fazer 2x quadrado dividido 2 certo menos 3x cubo dividido 3 mais x4 dividido 4 avaliado de 0 1 em 0 é 0 e em 1 o que é em 1 é 1 menos 1 mais 1 4 certo menos 0 que era a função valida de 0 ou seja o que fica 2pi dividido 4 que é f então a gente já tem esse volume aí é importante o 2pi tá bom o 2pi corresponde a que a rotação foi feita completa o enunciado do exercício fala claramente fazer uma rotação em torno da reta x igual a 2 eles não falaram meia rotação quarta rotação aí o 2pi corresponde a que a rotação foi feita completa então bom o outro tema que a gente queria estudar aqui com vocês é a integração por parte antes de começar com a integração por parte gostaria de que alguém que tivesse alguma dúvida com volume esclarece agora igualmente o jeito mais fácil de entender algum tema de fábulo é fazer exercício tá bom e de memorizar a técnica de compreender porque é feita desse jeito tudo isso então tentem fazer a maioria de exercício como sempre podem trazer alguma dúvida ou escrever pelo e-mail bom se ninguém tem nenhuma dúvida então vamos estudar integração por parte a gente tem a regra do produto que a gente tem um produto de duas funções certo f por g e deriva elas isso aí vem da regra do produto então a gente tem que a derivada de um produto não é mais do que o primeiro sem derivar pelo segundo derivado mais o segundo sem derivar pelo primeiro derivado tá bom então tendo isso a gente tem do que se você pode integrar em ambas partes você integra aqui integra aqui integra aqui certo então você tem que a integral todo em dx claramente estou fazendo integral sem o dx então você faz de que esta integral desta suma é igual a f de dx de dx pelo fato de o torema do o torema fundamental do cálculo diz que a integral vou escrever aqui o torema fundamental do cálculo diz que a integral da derivada com respeito a x de alguma função h que neste caso f por g dx dx não é mais do que h dx certo bom hdx talvez salvo alguma constante mas aqui a gente não se vai complicar com isso mas se salvo alguma constante somente que a gente costuma colocar a constante quando não tem integral como falei uma vez para vocês ao final da conta então na anotação da integração a gente tem essa igualdade que a integral dessa suma ou seja que você pode pela linearidade da integral a integral da suma por esta suma você tem que a suma das integrais e logo você passa esta parte para o outro lado a substrair que está sumando e você tem que a integral de f por g linha então é mais do que f por g menos g por f linha de x a fórmula 1 é chamada fórmula para integração por partes talvez seja mais fácil lembrar com a seguinte notação se você chama u alguma função do g e b alguma função do x e b alguma função do x também não tem por que ser iguais uma e f e outra é o g então as diferenciais são du que é f linha de x de x e dv que é g linha de x de x de x de x corresponde a derivada interna então pela regra de substituição você não faz mais do que u de v isto é de v porque v g de x u v que cada um corresponde e menos v de u isto aqui é o derivado tá bom então às vezes é mais fácil ter alguma das notações não sei se alguém sabe mas bom se tem algum jeito de memorizar isto aí mais fácil vou procurar aqui não 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 español não sei se isso existe no português mas se empezou que agora mi negro estou procurando aqui mais como vai con esse sim não sei se alguém sabe como é que coloca uma para para dizer como que lembre não lembra mas tinha que ver com que um dia vi uma vaca vestida de uniforme vocês sabem isso talvez depois faço para vocês tem uma engraçada aí porque pelo menos no espanhol tem bom então isso aí não é uma coisa muito complicada porque depois que você sabe derivar você sabe integrar certo se você realmente sabe derivar você realmente vai saber integrar porque todos os métodos exceto talvez o torema fundamental do cálculo mas o torema fundamental do cálculo te dá essa propriedade se você sabe derivar você vai saber integrar pelo fato de que todas as propriedades das integrais vêm de alguma propriedade da derivada como a integração por parte que vem da regra do produto e bom a integração por substituição que vem da regra da cadeia e assim né bom então vamos tentar fazer esse exemplo aqui bom e como a gente saber qual escolher aqui a gente tem duas funções x dx e tem seno de x dx né como a gente saber qual escolher por vamos trabalhar com a dotação o v dv você é livre de escolher qualquer mas como você sabe qual escolher bom a ideia da integração por parte é que você fique com este integrado de alguma coisa menos complicada se você deriva o seno você tem o coseno mas se você deriva o x que você obtém você tem a constante 1 então qual escolher como como u para que aqui u fique mais simples bom qual escolher mais simples fica x porque quando escolhe u igual a x você tem que u é somente de x né então pode escrever o que estou dizendo se eu faço seja u igual a x e dv igual a seno de x de x certo que é o que a gente tem aqui este é meu dv então a gente tem que tem que du é somente de x certo e v não é mais do que a integral de isso a integral de seno de x de x e para obter o seno tenho que derivado o seno menos seno então a gente tem que isso aqui é menos o seno de x certo aqui a gente não se complica com as com as constantes tá bom então a gente tem v e tem du então a gente já pode aplicar aquela fórmula para que adicione uma parte bom então a integral de x seno de x de x é igual a integral de u de v onde isto aqui é u e isto aqui é dv como a gente chamou lá atrás então pela integração por partes a gente tem isto não é mais do que u u por v menos a integral de v por du então quem é u e quem é v v é menos coseno de x e u é x então fica aqui tinha ok este aqui u é x e v é menos coseno de x daqui para cá a gente fez integração por partes menos isto aqui está multiplicando tá bom menos a integral de v que é a integral de menos coseno de x por du e du não é mais do que de x então isto aqui fica menos x coseno de x menos por menos mais este menos com este menos a integral de coseno de x de x a integral do coseno não é mais do que o seno certo então aqui a gente coloca a constante sempre a constante é colocada no final menos x coseno de x mais seno de x mais c tá bom para só uma constante se você começa aqui colocar constante por exemplo quando você faz o cálculo de v você colocaria uma constante aqui e ficaria com enrolamento de constantes aqui porque então você teria aqui mais uma constante não sei o que não sei o que mais não você coloca somente uma constante no final ok eu tenho esta integral aqui e eu estou querendo calcular a integral de x seno de x você que você aplica como tem um produto você procura aplicar a integração por parte isso aí vai salvar tua vida muitas vezes com certeza a integração por parte bom então a primeira coisa aqui é escolher escolher u ou de v você poderia escolher este u e este de v certo como fiz mas você poderia também escolher ao contrário você poderia escolher este como de v ele de x x de x como dv e o seno como u mas por que a gente não faz isso a gente não faz isso porque quando você obtém que isso é u e você tem du você teria que o du seria o seno certo então você aqui ficaria nesta parte aqui você ficaria com a integral de v agora como isto é de v x de x e de v então v deveria ser uma coisa como x quadrado exato x quadrado dividido 2 e o u seria em vez de o seno seria o cosseno certo perdão o du seria o cosseno de x de x então você ficaria com uma coisa mais complicada do que isso como você saber facilmente se você sem complicar muito você chega e escolhe alguma coisa já sei porque está apagando assim você chega e escolhe alguma coisa que quando você derive seja algo menos complicado uma coisa menos complicada que sim é uma constante por exemplo então você escolhe u de tal forma que quando eu derive u obtenha alguma função menos complicada sim se é u não não eu somente estou explicando sim sim eu somente estou explicando de novo porque eu fiz se escolhe assim porque você tem que ter cuidado tá bom então você tem que escolher o u de tal forma que quando deriva tem uma coisa menos complicada se você escolhe x a derivada de x é u então você teria um aqui seria menos complicado então o primeiro intento seria tentar com u igual a x então a gente coloca u igual a x e db igual a seno de x de x como u igual a x de u você deriva em ambos lados eu tenho que de u igual a x se você tem que db igual a seno de x de x então quem é b é a coisa que quando você deriva você obtém seno de x que você precisa para derivar o seno de x menos o seno de x porque a derivada do seno de x é menos seno de x menos ou menos da mais fica seno então você faz esse integral este o teu e este teu de b e que é o que fala essa regra por parte regra de integração por parte com integral de u por db não é mais do que u por v menos v por db e somente aplique a substituindo que x ela traz está bom Gustavo e Mayra ficou claro para você ou alguém tem mais alguma dúvida pode perguntar então a integral que aparece no anunciado já está em termos de integral por parte por parte se não existe já é a derivada de v a fórmula é que você tem a integral de u por db tá bom é isso mais o senão x de x é a derivada do v então você tem que encontrar o v e tem que encontrar o v tá bom se você talvez gosta mais desta notação da notação u f e g bom também você pode fazer mas talvez ache mais simples de memorizar esta esta parte aqui acho menos menos um monte de x que tem lá em cima mas você livre de memorizar como você quiser é a mesma coisa tá bom eu vou fazer hoje como você fica muito confuso vamos tentar fazer outro mas poderíamos mudar né mas acho que não não vou ficar muito confuso quando passamos mais exercícios tá bom realmente você sempre tem que fazer agora aqui por exemplo com esta função logaritmo natural do x bom primeira coisa que você te pergunta por que a gente teria que aplicar o teorema de o teorema integração por partes porque bom primeiro a gente não sabe alguma primitiva ou alguma função pelo menos até agora a tabela que a gente tem disso né ou sim não sabe então vamos tentar fazer por integração por partes e por isso que ela como te falei essa regra vem a facilitar a tua vida em muitos sentidos porque encontrar a primitiva de funções que você não sabe que tem que derivar para encontrar isso é difícil bem difícil ou seja talvez você tenha boa memória mas pelo menos até a tabela que a gente tem agora não tem nenhuma função de que quando você deriva você tenha ela né então de novo você tem duas funções aqui quais são as duas funções o de x que vem multiplicado por 1 e o logaritmo natural de x ou você pode escrever isso aqui simplesmente como a integral de logaritmo natural de x que multiplica o u que é uma constante de x uma constante também é uma função certo então de novo que você escolhe como u e que você escolhe como dv então coisa clave aqui é você escolher um u que quando você deriva você obtém uma coisa mais simples você sabe que a derivada do logaritmo é 1 sobre x então seria uma coisa mais simples certo e a derivada de 1 bom seria 0 então também não teria nada mas se você colocar por exemplo aqui este como u e este como dv bom então você teria o mesmo problema porque você não sabe integrar logaritmo natural de x de x então claramente você tem que escolher o u como logaritmo natural de x certo vou escrever aqui em vermelho como é que é a fórmula para a gente ter memorizado então a gente tem que integral de u por dv igual u por v menos a integral de v por dv tá bom isto é aqui a formulinha de integração por parte bom então a gente tem que escolher seja u igual a logaritmo natural de x tá bom e dv igual a dx ou seja a 1 por dx se você quiser coloca 1 por dx é a mesma coisa 1 por dx é a mesma coisa então logo quem é de u para a gente aplicar esta fórmula a gente precisa de u que não conhece ainda e ainda não conhecemos o pn de u é 1 sobre x de x certo derivado do logaritmo é 1 sobre x e v não é mais do que a integral disto que a gente tem que é x porque a gente deriva para ter x bom as constantes sempre ficam para o final então integrando por partes por partes integrando por partes a gente tem bom que é integrado vamos aplicar isto já conhecendo todo mundo vamos aplicar aqui a coisa vermelha do arimo natural de x de x é igual a u por v quem é u logaritmo natural de x por v que é x vamos colocar aqui na frente porque aqui por x vai parecer que está dentro do logaritmo então vamos colocar aqui na frente então isto aqui é u por v em realidade aqui tem bom u por v mas tem o v a na frente v por u e aqui isto aqui é u e de x e de v mais menos que é o menos da fórmula da regra menos a integral então agora a gente tem v que é x por du quem é du um x de x maravilhoso porque agora ficou uma coisa bem mais simples para integrar então a gente tem x logaritmo natural de x menos a integral de dx a gente simplifica o x com x esta parte aqui é para escribir e também a integral de v por du certo que é esta parte aqui bom então esta integral aqui a gente já sabe para ser esta aqui aqui tem um logaritmo natural de x x logaritmo natural de x menos x mais mais uma constante x tá bom agora para que sirve aqui neste exemplo a gente vê claramente uma aplicação dessa integração por parte porque você passou de querer integrar uma função como logaritmo natural de x a querer integrar de x você passou daquela integral para esta integral por isso o fato desta regra é facilitar a integral nem sempre é tão fácil ou tão simples saber como fazer o cálculo de uma primitiva então de novo fazer a maioria dos exercícios que vocês puderem para entender vamos fazer agora este exemplo qualquer dúvida pode me falar então a gente quer integrar agora este produto bom a gente tem este produto agora você tem que ver quem é o teu e quem é teu teu certo quem é teu e quem é teu e teu teu desculpa então a gente tem lembre que quando a gente fazia a regra do produto às vezes tinha que fazer várias vezes ou quando a gente fazia a regra da cadeia tinha que ser várias vezes isso mesmo para isso sirve este exemplo vamos ver bom a gente quer ver primeiro quem é teu e quem é teu deve como você quer simplificar a integral você tem que colocar o u de tal forma que quando derive você tem uma função mais simples agora você vai colocar o u o e de t claramente não porque se você coloca o u e de t você teria a mesma função quando você deriva certo a integral e a derivada da exponência ou é a mesma agora se você coloca o u o t quadrado quando você deriva você tem dois t que é um polinomio de um grau menor certo passa de t quadrado até então o melhor é escolher este t quadrado como u então você coloca u igual a t quadrado e dv como e t de t de novo você vamos colocar aqui o que a gente vai colocar a gente tem a integral de u dv e quer que isto seja a regra fala que isto é u por v menos a integrado de v por du está bom isso aí para lembrar bom então o que a gente tem bom quem precisamos ainda precisamos saber quem é o v e quem é o du du seria igual a dois t dt e v seria igual a nt é o que você precisa que quando você deriva tenha t dt então não é muito difícil bom a integração por parte integrando por parte a gente a gente tem que a integral de t quadrado nt dt então você tem aqui este tu e este tu dv você tem que fazer colocar aqui u por v quem é tu u e quem é tu v t quadrado nt menos a integral g como fala a fórmula v por du então e na t por du que é dois t dt isto aqui é du isto aqui é v isto é u e isto é v ou seja que isto não é mais do que t quadrado nt menos dois vezes a integral de t nt dt isto aqui é um dt ah mas ainda a gente ainda tem uma integral que não é fácil de encontrar uma primitiva o que a gente faz fazemos integral por parte de novo agora vamos fazer esta integral você poderia chamar de outra forma em vez de u e v chamar de u linha e v linha mas a gente não se vai complicar e vai chamar u e v porque já a gente esqueceu o que é u e v assim então vamos a fazer a integral aqui em vermelho a integral de t por nt dt essa integral aí você pode identificar um u e um v de novo não vai chamar u a nt porque quando você deriva ou tem essa mesma função e você quer simplificar assim que claramente este u e este o dv então u igual a t implica du igual a dt certo e dv igual a nt dt implica v igual a nt então você faz novamente integração por partes mas agora para esta função integração por partes integração por partes tá bom então você tem que isso não é mais do que u por v quem é u e quem é v então é t nt menos a integral de v por du ou seja integral de v que é nt e du é dt agora sim você tem uma coisa fácil do que integrar porque nt a gente sabe integrar muito bem de fato acho que é integral mais fácil do mundo porque a mesma função esta aqui nt mais uma constante c se a gente chama esta integral esta parte aqui vamos a chamar de aster talvez então a gente tem que desde aster a integral que a gente queria inicialmente que é integral aqui está que é quadrado a gente tem este resultado t quadrado nt dt é igual a a gente chegou na primeira integração por parte t quadrado nt e na segunda integração por parte nt que é esta parte aqui a gente chega menos 2 esse integral t nt que não é mais do que t nt menos nt mais uma constante c aqui você coloca uma constante c ao final e não se complica que 2c é negativo não sei o que isso é uma constante c e esta e esta aqui fica t nt menos 2 t nt mais 2 nt tá bom então você fica com essa talvez não consiga olhar mais fica com essa ponta ali tá bom de novo de novo você poderia talvez não colocar a constante aqui se não coloca somente lá no final você não se complica muito com essa constante porque é somente uma constante 2x uma constante menos uma constante uma outra constante é uma outra constante se você quiser e se você é muito estrito com as coisas você poderia chamar esta constante e dizer chapeu para ver que é diferente a constante anterior que você tinha tá bom então o exemplo anterior sirve para mostrar de que integração por partes pode ser feita mais de uma vez mais ou menos isso que vamos fazer agora olha agora o que a gente faz com este tipo de integrais este tipo integral é bem fazer pois primeiro você integra ou deriva nx ou seja exponencial você sempre obtém a mesma exponencial ou seja isso não vai simplificar a vida você colocar ele como u ou como p mas por exemplo que acontece com o seno o seno é uma coisa que ela é tipo você integra o seno o seno o seno salvo algum negativo que você tem aí certo às vezes tem negativo quando você deriva o seno tem o seno mas sempre está menos ou mais o seno ou o seno seja positivo ou negativo mas você sempre tem uma dessas suas funções seno ou o seno então parece que você não tem uma boa escolha para essa integral você não sabe facilmente como nas outras qual escolher para este tipo de integral que é tipo recorrente o que a gente faz é fazer algumas duas ou três dependendo do que seja necessário integral para obter alguma igualdade tá bom agora vou ir explicando mais objetivo é você obter você tem integral de nx seno x dx mais objetivo que a gente vai fazer aqui é fazer alguma coisa um monte de coisa até obter de novo a mesma integral x seno x dx então aqui você tem uma coisa que já não são integrais mas você passa isto para sumar e você vai obter que é integral de nx seno x dx duas vezes é igual a essa coisa que você encontra aqui que vai encontrar pela integração por partes mas esse é nosso objetivo tá bom chegar a uma integral desse tipo chegar a uma coisa desse tipo alguma coisa menos a mesma integral que a gente tinha inicialmente passar por outro lado sumar e obter que esse integral duas vezes integral é a mesma coisa que então você divide por dois com que você obtém o valor desse integral vamos fazer mas ideia é isso e não é muito diferente se você considerar o coseno de por exemplo então esse tipo de integral é feita dessa forma bom então o que a gente faz e o que vai estar fazendo é fazer a integração por partes a quantidade de vezes necessária até você obter essa integral de novo acho que duas ou três vezes vai ser necessário mas vamos fazer então a gente começa quem a gente escolhe como u ou dv então vamos escolher u nx e dv como senx dx tá bom que a gente vai estar integrando isso aqui implica tem que ter claro que cada vez você vai fazer integração por parte então u e v vai estar mudando de acordo com a parte em que eu vou então du é igual a nx dx e v é igual a derivada do coseno e o menos seno então a limitiva do seno e o menos coseno x tá bom logo logo por parte você tem que a primeira integral né a integral de nx seno de x dx então você tem este aqui tem u você tem que multiplicar u por d nx por menos coseno x vou colocar o menos de uma vez aqui menos nx coseno de x menos a integral de v por du agora com este menos fica mais o que fica coseno de x vou colocar nx aqui na frente nx coseno de x dx tá bom isto aqui é u dv u por v e isto aqui é o que está dentro da integral de v por du du é nx dx mas eu coloquei assim para colocar o nx na frente bom então a gente tem uma integral similar ao princípio e assim é que a gente vai seguir obtendo uma e outra vez pois eu a propriedade da exponencial e do seno que você deriva de seno coseno seno coseno e você tem nx a derivada sempre nx então você faz integração por partes de novo integração por partes de novo de novo para obter a integral de nx né então você tem nx coseno dx dx ah então você tem que essa integral aí você faz de novo u dv certo então você tem a a integral u por b isso aqui implica se u é igual a nx então du é igual a nx dx certo e se dv coseno x dx então você ah isso aqui é du isso aqui é du du é nx e v que é coseno dv coseno x dx isso é dv isso aqui é dv então vê que você precisa derivar para obter coseno x coseno x então olha porque agora tem cuidado porque agora você tem u por v que é nx seno de x menos a integral de v por du ou seja seno de x e du não é mais do que nx dx e olha se você substituir esse valor que você obtém isso que está aqui se essa é esta integral tá bom então você obtém que a integral de nx seno dx de x igual a menos igual a menos nx coseno de x mais agora você teria a suma deste integrado mas você substitui por este valor que encontramos pelo método de integração por partes nx seno de x menos nx integrado seno de x de x ah maravilhoso por que porque se você nota é o que você estava falando do inicio como faz este integrado este integrado é esta mesma integrado que você tem aqui no final mais negativo então você passa para outro lado a sumar vou insertar uma página insertar então você tem que dois vezes como isto passa para cá a sumar que está se abstraindo de um lado passa a sumar então você tem duas vezes a integrado de nx seno de x dx igual a com esta coisa que você tem aqui menos nx seno de x para ficar aqui talvez para ficar aí menos nx seno de x mais nx seno de x certo então o que você obtém dividido por dois a integral de nx seno de x dx e você tem que adicionar uma constante então você tem menos nx dividido dois coseno de x mais nx dividido dois seno de x por por mais uma constante c por porque você sempre tem que uma integral indefinida onde indefinida faz referência que não tem limite de integração sempre deve ter alguma função que depende do x mais uma constante tá bom você pode de fato reescribir isso e sempre como sempre deixe as constantes ao final você não se enrola colocando constantes aqui aqui não sei o que onde quando você pensa esse cálculo aqui ou quando fez outro não se enrola com essas constantes simplesmente bom então coloca constante sempre ao final você tem que a integral de nx seno dx dx é igual a nx dividido 2 por seno de x menos o seno de x mais alguma constante c e bom alguma coisa que parece horrorosa de integral você somente faz um truquecinho você integra até obter uma coisa desse tipo a mesma integral de um lado que do outro isso é uma técnica importante tá bom bom agora se a integral for definida você agora se dá constante certo ok então agora se você tem integrada definida você tem que avaliar você agora não se importa com a constante porque ela se cancela uma da outra quando você avalia a função isso aumentifica agora a gente quer calcular a integral da tangente inversa do 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 x x 0 até 1 bom então de novo assim como a gente fez a integral do logaritmo que a gente somente chama uma função a você não conhece facilmente que você sabe da alguma primitiva dessa função ou seja até agora a gente ainda não tem uma tabela para isso ou seja a nossa tabela não tem isso mais então hacemos o mesmo que a gente fez no caso do logaritmo a gente chama u igual a tangente u igual a tangente inversa de x e dv igual a de x então daí você tem que de u a derivada da tangente inversa a gente se conhece é de x dividido por 1 mais x quadrado e v claramente seria x que é o que você obteria para quando você deriva obter de x bom então pela integração por partes integrando por partes você tem que a integral de 0 a 1 da tangente inversa de x e u por v que seria x tangente inversa de x menos a integral de v por du ou seja integral de x e du é de x dividido por mais x quadrado certo agora você está avaliando a integral então vou colocar no mesmo de 0 a 1 e aqui a integral de 0 a 1 tá bom para esta formulinha que aqui a gente tem assim somente avaliar nesses limites bom então a gente tem esta integral x pela tangente inversa a gente avalia em 1 então a gente tem 1 tangente inversa de 1 menos 0 por tangente inversa de 0 que com 0 menos essa integral integral de 0 a 1 de x dividido 1 mais x quadrado agora a tangente inversa de 1 é quando seno e o coseno são iguais certo porque em o caso a gente está avaliando a tangente inversa e isso ocorre somente com a m e 4 certo e menos 0 então a gente tem menos a integral de 0 a 1 de x de x de 1 mais x quadrado então para fazer essa integral a gente faz por substituição acho que a gente já fez uma dessas de 0 a 1 de x de x sobre x quadrado vamos fazer por aqui mas tenho quase certeza que a gente já fez essa integral então aqui a gente tem 1 mais x quadrado de 0 a 1 a gente encontra o valor disso fazendo por substituição então como a gente faz por substituição lembrando a regra da cadeia tá bom então você faz t igual o variável t t igual a 1 mais x quadrado então por que tem isso bom é o que tem no denominador e no numerador tem x de x vamos lembrar aqui como é que a regra da substituição que você tem que f de x f de x de x é assim f' avaliado em g de x g' de x de x não é mais do que a integral de f do produto f de x mas alguma constante c em geral você tem isso é pela regra da cadeia inversa vamos aqui a a t então como a gente está fazendo aqui a t então bom a tua função que você vai ver como f de x é t então você tem que de t não é mais do que 2 x de x que por esse motivo que você escolhe isso como t porque você tem aqui x de x salvou uma constante que é 2 ou 1 meio ou seja que você tem que x de x é igual a 1 meio de t então você tem quando t quando x é igual a 0 t é igual a 1 e quando x é igual a 1 que neste caso porque a gente também tem que trocar os limites de integração então t é igual a 2 certo 1 mais 1 2 ou seja que a integral de 0 a 1 de x de x de 1 mais x quadrado é igual a a integral agora trocamos o limite de integração quando x igual a 0 t igual a 1 quando x igual a 1 t igual a 2 x de x é um meio de t e em um meio de t desculpa e embaixo tem t que foi que a gente chamou x t então isto aqui é um meio está integrado de 1 a 2 de t dividido de t que a gente deriva para obter que a gente deriva para obter 1 dividido t o logaritmo natural então isto é um meio de logaritmo natural de t e você avalia isso de 1 a 2 o logaritmo natural de 1 é 0 então isto aqui é um meio de logaritmo natural de 2 menos 0 que é logaritmo natural de 1 isto fica logaritmo natural de raiz de 2 ou eu colocaria raiz de 2 tá bom então meio passa para lá logo é somente substituir isto vamos chamar isto aqui de 2 aster 1 2 e o anterior que a gente tinha que era pi 4 aster então substituindo 2 aster em aster substituindo 2 aster em aster 2 aster em aster a gente tem que a integral que a gente queria inicialmente que era de x 0 um dependente inverso a gente inverso tx tx é igual bom aqui a gente tinha pi 4 menos este integral ou seja menos logaritmo natural de raiz de 2 tá bom então bom de novo fazer muitos exercícios muita conta possivelmente aqui tem um exemplo que é bom está no livro não vou fazer fica como exercício para vocês ler lá normalmente sempre recomendo fazer a maioria de exercícios do livro este em particular é o que a gente fez mais ou menos com bom é somente integrar tá bom por parte então você faz isto aqui seno não sei por que fica o menos 2 como u e o dx como o db ah ok porque você separa isto como seno menos 1 já você separa isto como seno a la n menos 1 dx por seno dx que é o mesmo seno a la n e bom você integra por partes chama 1 dx 1 db e outro o interfaz alguém tem alguma dúvida bom bom com estes exemplos que a gente fez hoje de fato bastante conteúdo né o fato da casca cilíndrica e de integração por partes mas tentem fazer o exemplo que vocês considerem bons o livro talvez algum que não tenha feito e fazer contas tá bom se alguém tem alguma dúvida é o momento de falar igualmente as dúvidas saem quando você faz o exercício então vou aqui parar de gravar